Na última semana, a décima edição da Gastroarte da Chapada atraiu inúmeros visitantes à localidade, com artesanato, gastronomia e muita música. Confira! O feriado prolongado foi ótimo para quem queria sair da rotina, provar outros temperos e curtir com os amigos. É que aconteceu entre os dias 7 e 10, a décima edição do Gastroarte da Chapada. Eu acho um evento muito bacana, que tem evoluído muito ao longo do tempo, né? A Chapada é um lugar muito pequeno e isso é bom para trazer o turismo aqui para a Chapada, que é incrível, muita gente de Ouro Preto não conhece a Chapada ainda. E com esse evento, a Chapada ficou bem mais visível e traz turismo de toda a região para cá, é muito bom para a gente isso aqui. E quem pôde participar da Gastroarte não se arrependeu nem um pouco e ainda saiu fazendo elogios. Aqui é tudo de bom, muito bom aqui na Chapada. Adorei, gostei. Muito bem.